Rádio Consolata 2001 Juntos Somos Mais Querida comunidade educativa, mês de maio é um mês querido a cada um e cada uma de nós Pensando na mãe de Jesus, Maria, vamos refletir algumas de suas virtudes Primeira, a paciência A trajetória de Maria não foi fácil Soube aceitar os sofrimentos que em sua caminhada foram aparecendo Soube sempre confiar em Deus Segunda, a oração No silêncio e na contemplação buscava sempre a vontade de Deus Terceira, a obediência Aceitou o projeto de Deus em sua vida A de ser a mãe do filho de Deus, Jesus Deu o seu sim incondicional a Deus Quarta, o amor Todos estamos no coração amoroso de Maria Que cuida de cada um e cada uma de nós Com amor maternal Quinta, o sacrifício Mesmo aos pés da cruz permaneceu de pé Sofrimento profundo vendo o martírio de seu filho Sexta, a doçura Colocou a sua doçura, delicadeza e carinho a serviço da humanidade Maria nos conquista a cada momento A fé Sempre firme e confiante nos planos de Deus Viveu intensamente a serviço da humanidade Neste mês Somos convidados a testemunhar as virtudes de Maria Bom mês de maio No dia 19 de março de 2021 O ano de São José O Papa anunciou um ano especial dedicado à família Pelo quinto aniversário da exortação apostólica Amores Letícia Este ano se encerra em junho de 2022 É um tempo para refletir e aprofundar este documento E o Papa nos diz O Filho de Deus, Jesus, quis ter necessidade Como todas as crianças do calor de uma família Porque é a família de Jesus A de Nazaré é a família modelo Que em todas as famílias do mundo Podem encontrar o seu ponto de referência seguro E uma inspiração segura Em Nazaré brotou a primavera da vida humana do Filho de Deus No momento em que ele foi concebido pela ação do Espírito Santo E neste mesmo dia O Papa anunciou o primeiro dia mundial dos avós Com o tema Eu estou contigo todos os dias Que será celebrado no dia 25 de julho Que antecedem o dia 26 O dia dedicado aos avós Ótimo mês Ótimo ano Junto com todas as famílias Oração a Maria Rainha de cada família Ó Maria Sois a mãe e a rainha de cada família Quando concebestes e destes à luz Jesus A maternidade atingiu o seu maior feito Desde o momento da anunciação Fostes o cálice vivo do Filho de Deus feito homem Sois a rainha do lar Como uma mãe de fé Inspirai todas as mães A transmitir a fé aos filhos Vigiai as nossas famílias Deixai as crianças aprenderem a livre E amorosa obediência Inspirada pela sua obediência a Deus Fazei com que os pais aprendam Com dedicação e altruísmo Baseados em um comportamento generoso Te pedimos, ó mãe, rainha A proteção, o amparo E a bênção a todas as famílias E que sigamos o Teu exemplo Amém Abençoa a senhora as famílias Amém Abençoa a senhora a minha também 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 E ative o sininho Colégio Consolata Abençoa a senhora a minha também Amém Luz